Olá, estou começando mais uma videoaula do nosso canal e neste vídeo nós iremos inserir dados em um arquivo de texto utilizando C ou C++, depende do que você quer utilizar. Inicialmente eu vou mostrar essa tabela aqui, que é uma tabela que mostra modos de exibir arquivos em C e C++, ok? Essa tabela está na descrição do vídeo. Pois bem, sem mais delongas, o meu programa já tem as duas bibliotecas que eu utilizarei, stdio.h e cone.h, já coloquei meu int-main e fechei o programa com get e return 0. Ok, dentro do meu int-main eu preciso criar um ponteiro utilizando o file em caixa alta, asterisco e um nome qualquer para esse ponteiro, ok? Vou continuar chamando ele de arquivo, ponto e vírgula, agora eu crio um char, isso mesmo, eu vou criar um char, pode ser com qualquer nome, mas eu vou colocar o nome de escreva. Coloco o tamanho do char e ponto e vírgula para ele virar string, ok? Pois bem, agora eu vou abrir o arquivo. Eu escrevo o nome do meu ponteiro, lembrando que eu vou falar mais o que é ponteiro mais para frente desse tutorial. Igual, fopen. E entre parênteses, coloco aspas dupla. E o nome e... Duas aspas duplas, né? Ponte e vírgula entre elas, e dentro da primeira aspas eu coloco o nome do meu arquivo. E na segunda eu coloco a letra respectiva. Nesse caso eu vou utilizar a letra A, ok? Mas o que faz a letra A? Eu venho aqui nessa tabela e vejo que a letra A, ela abre um arquivo para gravação, e se o arquivo já existir, ela insere os dados no final do arquivo, ok? Pois bem, coloquei a letra A, ponto e vírgula no final. Só para ter um mínimo comentário, né? Agora eu vou criar um printf. Mas o que terá nesse printf? Pois bem, ele vai dizer que o arquivo foi criado. E vai pedir para o usuário digitar algo. Coloco ponto e vírgula no final. E agora eu vou utilizar um scanf simples, ok? Entre aspas, eu coloco... Entre aspas dupla, né? Eu coloco %s, porque a minha variável é uma string, vírgula, e comercial, e o nome dessa variável. E agora eu quero que exiba. E ao invés de utilizar um simples printf, eu coloco um f na frente. Isso mesmo. E entre parênteses, antes de colocar as aspas, eu coloco o nome do meu ponteiro, que no meu caso chama arquivo, depois vírgula, e agora sim as aspas. As aspas, eu só vou colocar %s, e espaço, vírgula, o nome da minha variável. E antes de qualquer coisa, eu coloco o ponto e vírgula. Pois bem, se não tiver nenhum erro, esse é o nosso programa. Clico em arquivo, salvar, ou Ctrl S, como você bem entender. Lembrando que eu posso salvar .c, mas eu estou salvando como C++. Coloco o nome, salvo. Agora eu digito ou F12, ou esse botão aqui, recompilar tudo. Se não houver nenhum erro, o arquivo será criado. Antes de qualquer coisa, o programa já está salvo, mas eu quero que seja criado o executável, ok? Pois bem, ocorreu um erro. Vamos mandar recompilar novamente. E esse erro, na verdade, não existia, ok? Zero erros, zero atenções. Vou na pasta e vou aumentar só um pouco para nós vermos aqui. E peço para abrir o documento. Se você acompanhou a última videoaula de C++, vai dar um recado no meu firewall, e eu permito. Agora vai aparecer a mensagem arquivo criado, escreva algo. Pronto, vou escrever algo, e digito Enter. Pois bem, se eu for olhar aqui na pasta, o arquivo novo já foi criado, ok? Então, eu clico mais uma vez para fechar o programa, e peço para abrir o arquivo. Pronto, um arquivo com a palavra escrito algo, e um espaço no final. Pois bem, para ver se esse A aqui está funcionando mesmo, eu vou clicar mais uma vez no meu programa. Escrevo algo, aperto Enter, Enter mais uma vez, e clico no meu documento de texto. Pois bem, a segunda palavra que eu digitei apareceu no final do meu documento, ok? Pois bem pessoal, essa aula é isso. Qualquer dúvida é só perguntar, e até a próxima.